Vamos voltar para o helicóptero do comandante Hamilton que acompanha São Paulo completamente debaixo d'água e o paulistano se informa na Record, Hamilton. Pois é, Bates, continuamos aqui sobrevoando. A situação pior no momento, a água não baixa. Provavelmente as pontas aqui de escoamento estão entupidas, porque a água não baixa aqui na região do Tremembé. A água dentro das residências, aquele senhor continua ilhado, ele não sabe, não tem para onde ir, Bates. Para trás, para frente, não sabemos quanto tempo ele está aqui, nós acabamos pegando essa imagem. Ele já está há um bom tempo, não consegue ir nem para trás, nem para frente. Deve ser um morador aqui da região, Bates. Lá dentro da residência, pelo que a gente nota, a água em alguns pontos passa de um metro. A água realmente está muito alta aqui, Bates. Vários carros continuam ainda submersos, praticamente água... Submersa não, né, Bates, mas a água pela metade em vários carros. Algumas, igual esse aqui, o motorista acabou abandonando o carro. Nós olhamos para ver onde ele está, provavelmente está num ponto mais seco aqui aguardando, Bates. O Corpo de Lumeiras não há informação de vítimas. Por enquanto, só informações de prejuízo material com essa grande enchente que atingiu toda a grande São Paulo, Bates. Na verdade, comandante Hamilton, vítimas somos todos nós, né, essas pessoas que estão aí ilhadas, sem conseguir sair de casa. Esse senhorzinho, que eu não sei, será que ele tem alguma doença, Hamilton? Porque ele, está vendo, ele olha para lá toda hora e volta. Parece que ele está sozinho. Não sei se ele mora mesmo nessa casa. Ele vai voltar lá? É, se os bombeiros, por favor, bombeiros de São Paulo, olha, não tem uma viatura, nem um bote salva-vidas. Manda lá, está vendo esse senhorzinho, olha? O tempo inteiro... Puxa vida, o que será que está acontecendo com esse senhor, Hamilton? Deixa eu localizar a rua. Passa a rua certinho, eu tenho certeza que os bombeiros... É. Olha só, parece que... Ah, o Percival tem razão. O Percival está me dizendo aqui que talvez ele esteja gritando para alguém abrir a porta para ele. Está vendo ali, Hamilton, nessa casinha amarela? Ele pode estar gritando para ver se alguém abre. Está vendo? Ele entra, ele coloca a cabeça de vez em quando, deve dar um grito e a pessoa não abre. Está preocupado com alguém lá dentro, né, Bate? Será, comandante? Puxa vida, hein? Onde que é exatamente... Pois é, agora uma mãe, né, um idoso lá dentro. Puxa vida. Onde é exatamente isso, comandante? Está aí, sistema... Espera aí que eu estou... Não é aquela de nome japonês, não, né? Aquela é outra. Eu vou identificar aqui pelo nosso sistema. Só um minutinho. Não tem problema, estou tentando... André Elias, tenente do Corpo de Bombeiros, liga o celular aí, que estou tentando falar com você, tenente. Travessa Correntino. Travessa Correntino. Travessa Correntino. No Jaçanã, ainda? Número 52. Ainda no bairro do Jaçanã, comandante? É Tremembé. Tremembé, agora. Tremembé. Vira Albertina. Vira Albertina. Tremembé. Por favor, gente. Eu não sei que situação, que condições está esse senhorzinho aí. E a água não está baixando e está vindo mais chuva pela frente. Ai, ai, ai. Bom, fica aí, tá, comandante Hamilton? Não tira esse senhorzinho de vista, não. Não perde-lhe de vista. Que eu quero, por favor, ajudar esse senhor. Eu estou preocupado, Bate. Eu quero ajudar esse senhor, a gente quer ajudar ele, né? De repente tem alguém lá dentro, né? Pois é. Se a gente tem a força aqui do canhão de notícia da Record, estamos com uma audiência muito grande agora no Brasil todo. E eu tenho certeza que os bombeiros vão se mobilizar. Que agora, olha, ele não está nem com telefone para chamar o socorro. Está ilhado completamente. E, pelo jeito, não tem ninguém nas casas aí. Ou alguém que, será que passou mal na casa? Não dá para saber, não tem ninguém que possa... É só nós mesmo, viu, Bate? Não tem ninguém que possa resgatar ele ali, né? As casas parecem estar vazias. As pessoas devem ter abandonado a casa quando começou a chuva forte. Não, comandante? Pois é, Bate. Mas eu fiquei preocupado agora que você observou. E se tem algum idô, alguma pessoa idosa lá dentro? Uma pessoa com dificuldade, com algum problema? Porque ele não sai daí, Bate. Ele está preocupado, ele está tentando algum contato. Você observou muito bem. Então, por isso que eu passei a rua, acho que seria importante alguém ajudá-lo. Porque ele está sozinho. Se não fosse o helicóptero ter pego nessa imagem, ele ficaria aí sozinho, abandonado. Pois é, eu acho que é o caso aí de mandar os botes salva-vidas. Eu imagino também, comandante Hamilton, a quantidade de chamados que os bombeiros devem estar recebendo agora, né? Tem, vários. Olha, parece que ele está falando com alguém agora, não parece? Ou é impressão minha? Parece que ele está falando... Ele sinalizou o policial. Está precisando de ajuda, hein, Bate? Pois é, não consegue sair daí, coitado desse senhor. Não sei se é trabalhador, se é aposentado, mas é um companheiro, né? Que precisa de um carinho, precisa de uma ajuda agora, o respaldo dos bombeiros. Tem alguma viatura por aí, Hamilton? Dá uma sapiada aí com essa câmera, por favor, se não tem nenhuma viatura já nas imediações para a gente orientar melhor. Talvez os bombeiros estejam chegando com o botes salva-vidas, com o caminhão. Ih, está difícil. Não tem como chegar até ele agora, só de helicóptero. Pois é, Bate, tem várias unidades do Corpo de Bombeiros espalhadas com botes em vários pontos. É o que você falou, o Corpo de Bombeiros está em piso na rua e não tem nenhuma viatura vindo para cá. Estão todas ocupadas, Bate. Bom, enquanto isso, Hamilton, peraí que eu vou fazer um contato com os bombeiros direto na comunicação. O que que é? Em um minuto os bombeiros vão falar conosco, é isso? Eu já vou fazer o apelo aí, Hamilton. Vai falando que eu estou ligando aqui para os bombeiros, comandante. Por gentileza, amigo. Pois é, Bate, nós estamos acompanhando aqui na Zona Norte de São Paulo a nossa grande preocupação. Nossa e de todo mundo aqui, a grande preocupação é que essa pessoa, ele está há muito tempo nesse ponto, ele está tentando comunicação, a nossa preocupação é se ele está tentando alertar ou fazer contato com alguém lá dentro. É na Zona Norte de São Paulo, várias ruas alagadas. Mais de um metro de água, a chuva foi muito forte, que atingiu toda a grande de São Paulo e pegou principalmente aqui a Zona Norte. Esse ponto que nós estamos observando agora, a água já passa mais de uma hora e a água não desce. Isso porque provavelmente os pontos de escoamento estão totalmente cheios ou interditados, caiu muito lixo aqui também. É uma água grossa, aos poucos ela baixa, mas vai demorar bastante. Esse homem que nós mostramos agora, fechando um pouquinho mais, para ver se a gente consegue... A nossa grande preocupação, essa imagem é a imagem que mais nos preocupa. A gente olhou, observou vários pontos aqui de São Paulo, onde as pessoas estavam sofrendo água, invadindo, mas essa nos preocupa. Ele está sozinho, não sei se ele está falando com alguém, a gente fecha, ele está sem o celular. Ele, pelo menos, a gente não observou ele tentando contato via celular com o Corpo de Bombeiros, com alguém. Embora as unidades do Corpo de Bombeiros estão com muito trabalho. A gente acompanhou os barcos, os botes sendo usados, principalmente na área central, parte aqui do Parque do Chaves, que fica bem aqui do lado, onde nós estamos sobrevendo agora, próxima rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo à região de Minas Gerais. Área que foi bastante, sofreu bastante, vários pontos alagados. O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho para poder socorrer as pessoas usando o bote, principalmente crianças e idosos. Agora, esse ponto aqui, não tem nenhuma unidade do Corpo de Bombeiros ainda, a água vai demorar. Esse homem, ali, está sinalizando para alguém, está sinalizando para alguém, não sei se ele conseguiu algum contato na casa aqui, ou ele está chamando para ver se alguém escuta. Olha aquela janela, Danilo, vê se tem alguém ali, olha. Pois não, bate, chamou? Olha, espera aí, Hamilton, espera aí, comandante. Espera aí, ai, a pessoa abriu a janela agora. Será que é essa pessoa que ele estava esperando, meu Deus? Puxa, tomara que seja. Ou a pessoa pegou no som? Não, é outra casa, vou voltar. Vê se ela pode ajudar ele, coitado. Senhorzinho aí. Tenente André Elias, do Corpo de Bombeiros, me ouve, tenente. Pois não. Tenente, se conseguir mandar um bote salva-vidas aí para esse nosso povo de Tremembé, do bairro do Tremembé, eu te agradeço, o povo está ilhado aí, olha, não tem quem socorrer esse nosso senhor. Ô, Bate, nós já temos viaturas aí, inclusive pela Zona Norte, Tremembé, manda aqui, já Sanã, tá, fazendo atendimento. Se o nosso comandante Hamilton puder passar esse endereço aí, eu já consigo mandar para o centro de operações do Corpo de Bombeiros, para agilizar, inclusive, esse trabalho aí, Bate. Olha, eu vou pedir para o Hamilton, comandante Hamilton, fala para a gente com detalhe, se quiser mostrar pela câmera, qual o caminho... Traveça a correntinha, Bate. Mas mostra aí com a câmera, Hamilton, uma avenida famosa daí, uma avenida grande, movimentada, até essa casinha aí, que o tenente André Elias vai me fazer a gentileza de mandar uma viatura lá para salvar esse senhor, né, que está ilhado já faz horas, pelo jeito, já faz horas não, minutos. Fala, comandante. Ixi, a gente está com dificuldade na sua comunicação, Hamilton. Tenta falar de novo, comandante, que o tenente André Elias está agora, quero agradecer o trabalho dos bombeiros de São Paulo, são guerreiros que trabalham com afinco, guerreiros que trabalham com afinco, já tem viatura indo para o Tremembé. Agora só falta o Hamilton me passar exatamente a localização, algum ponto de referência, não é isso, tenente André? Isso, Bate, pode ser a própria pessoa aí, ligar 193, cadastrar a sua ocorrência, Bate, nos ajuda bastante. Mas não tem como... Já cai direto na nossa central do Corpo de Bombeiros também. Ele está sem celular, coitado, tenente, não tem nem celular o moço ali, ó. Pois é. Fala aí, Hamilton. Vamos conseguir esse endereço aí, Bate, vamos ver se essa ocorrência, inclusive, já está cadastrada ou não. Pode até abrir meu nome, tenente, aí a ocorrência. Qual que é o nome da rua, comandante, Hamilton? 52, altura da Santa Catarina... É Travessa Correntinas, número 52, altura do número 5 mil, mais ou menos, da Nova Cantareira. Todo o bairro está alagado, mas esse senhor está iliado aqui sozinho. Ali está mais... Olha, pelo menos eu cheguei aqui, já estou mais de 30 minutos, hein, Bate? Só girando aqui nesse bairro. Agora imagina quanto tempo ele está aí nesse ponto, já cansado, já exausto, tentando contato, tentando ajuda. Não, a gente vai ajudar ele sim, Hamilton. A gente vai ajudar ele sim. Tenente, conseguiu copiar aí, conseguiu anotar o endereço de onde está esse senhor? O nome da travessa. Qual que é o nome da travessa, Hamilton, que cortou? Correntinos. Correntinos. Ficaria próxima à esquina da Cantareira, com Maria Amália. Travessa Correntinos. Vocês vão conseguir chegar, o tenente, está vendo ali? Mostra a rua que está seca, Hamilton. Duas ou três ruas para trás. Tem uma avenida mais movimentada no Tremembé. Ali, a Cantareira. Vou mostrar a Cantareira. Isso, que vem a Cantareira, dá para chegar até lá. A partir dali, tenente, é só Deus, vocês e o bote. Aí vocês chegam com a viatura. Dali em diante, o tenente André, é Deus, vocês e o bote salva-vidas. Porque o negócio está feio, viu, tenente? Está pior que o bolso do brasileiro no dia depois do pagamento, viu? Já foi tudo. Ô, Bate, a gente já está solicitando para o centro de operações, aí na travessa Correntinos, para mandar uma viatura ajudar esse senhor aí, que realmente está necessitado, Bate. É, até porque daqui a pouco, olha, ele vai perder a paciência, vai perder o controle e vai tentar ir sozinho aí, eu não recomendo. Já é um senhor de idade. Enquanto isso, que o senhor já colocou aí no computador os dados, tenente André Elias, pode nos atualizar, por gentileza? Eu agradeço a sua atenção. Os pontos com queda de árvore, os pontos com maior número de chamados para os nossos bombeiros, para os nossos verdadeiros heróis aqui de São Paulo? Com certeza, Bate. Os números, eles aumentaram um pouco, entretanto, perto do que já vivenciamos, não são números tão alarmantes, mas nós temos 15 chamados para enchentes, 20 ocorrências de queda de árvore, inclusive queda de árvore aí, em virtude dessas rajadas de vento que acompanham essa chuva. Ô, Bate, eu tenho uma ocorrência bastante interessante, que é também na Zona Norte, foi um desabamento, um deslizamento de terra, no qual a vítima foi um cachorrinho, Bate. Nós já temos quatro equipes lá e a única vítima foi um cachorrinho, infelizmente, não sabemos ainda se esse animal conseguiu ser resgatado. Puxa vida, tadinho, me preocupa tanto esses cachorros, a gente mostrava até agora, pouco. Recupera depois, Edu, por favor, o melhor diretor de imagem das 6h21 do nosso Cidade Alerta, o cachorrinho que subiu e desceu aquela escada, desesperado, e graças ao nosso apelo aqui, o dono botou a mão na consciência e guardou o cachorrinho. Mas ali, Hamilton, aquele pessoal que está com uma bandeira, deixa eu mostrar para o André Elias também, para o nosso tenente. Obrigado, Brasil, pela grande audiência. Cadê o som dos bombeiros, hein, que estão chegando aí, ô? Por favor. Aê, sobe o som dos bombeiros. A gente se sente protegido quando ouve esse barulho, né? Olha aí. Eu vou botar, Percival, uma sirene dessa no meu carro para ver se você não bate mais, hein? Você acabou com a porta do meu carro. Não, eu não bate, eu raspo. Eu sou Luiz Bate, eu que tenho que bater no carro seu. Tá. Estou mais para Luiz apanha do que para Luiz Bate, que eu só apanho. Olha aí, ó, o cachorrinho, coitado. Tá vendo aí, tenente André? Ah, peraí, tenente. Olha essa imagem da direita. Estou vendo se eu bate. Olha só, eu sei que eles estão protestando, estão com uma bandeira para chamar atenção, mas repara a proximidade da fiação com onde eles estão. Isso daí é um perigo, gente. Quanto menos, o menos é mais nessa hora, né, tenente? É buscar realmente um local seguro e ficar quietinho. Eu já entendi o desabafo de vocês, eu estou ouvindo o apelo de vocês. A gente sabe que a situação é precária, a situação de vocês é crítica. A gente sabe também que o IPTU não falha, não falha. A estrutura não chega, mas o IPTU não falha. Mas nesse momento é importante buscar uma área completamente de abrigo. Não é isso, tenente André? Exatamente, Bate. Procurar se abrigar, ficar longe das janelas aí. Eventualmente, se tem aí descargas atmosféricas, né, raios, Bate, a pessoa na janela pode estar mais suscetível a uma descarga atmosférica. Para evitar também, como você bem falou, né, o fio de alta tensão passando muito próximo ali, a pessoa balançando a bandeira. Não sabemos ali se é um objeto de metal que ela está segurando. Se, eventualmente, esse objeto encosta na linha de alta tensão, essa pessoa vai sofrer uma descarga elétrica. E aí vai ser uma situação muito mais complicada, em virtude do local que ela está, do alagamento para o corpo de bombeiro chegar para poder fazer os procedimentos, retirar essa pessoa de lá, Bate. Então, o ideal é procurar um local seguro, não se colocar em situação de risco sempre que possível, Bate. Hamilton e tenente André Elias, eu quero agradecer pelos bombeiros tratarem o cachorrinho vítima lá como uma vítima de verdade, né, da mesma maneira que você trata as pessoas. É por isso que vocês são tão humanos. Pois não, tenente? Eu peço para que você, novamente, se o comandante Hamilton puder focalizar aí com a câmera aquele senhor, para a gente poder fazer aí, mandar os recursos necessários. Já estou em contato com o capitão Lopes, do centro de operações, do corpo de bombeiros. Já vamos despachar uma viatura lá para o local, Bate. O Hamilton vai nos mostrar. Cadê o senhorzinho? Será que ele está lá ainda? Tomara que não tenha se arriscado no meio da água, não. Pois é, Bate. Ele está andando, ele conseguiu sair. Ele arriscou, Bate. Ele conseguiu sair, olha. Só que pegaram ele, ele troquei, olha. Olha ele aqui, olha. Ele conseguiu um apoio aqui, olha. Ele conseguiu um apoio. Mas ele foi com água aqui, olha, Bate. Água no peito, está com o peito molhado. Ele arriscou, hein, Bate? É, tenente. Ele foi buscar uma área ali. Ele não estava confiante naquele banquinho que ele estava em cima. A gente não sabe em que condições. Mas, de qualquer maneira, ainda deve ter gente, não é, preocupada, gentilhada. Se o senhor puder dar uma atenção aí para o meu povo querido do Tremembé, te agradeço em nome do Cidade Alerta e do povo do Brasil. Está ouvindo, tenente? Estou ouvindo sim, Bate. Infelizmente, é uma situação bastante arriscada, né? Eu entendo aí. Nós não conseguimos estar em todos os locais, a todo momento. Até porque, se não for gerada uma ocorrência, Bate, dificilmente a gente vai saber aí dessa necessidade. Então, eu peço gentilmente que as pessoas liguem o 193, perdão, ou o 90 também, não tem problema nenhum. Essa ocorrência vai ser direcionada para o Corpo de Bombeiros. E, mais uma vez, se a pessoa conseguir não se colocar numa situação de risco, é muito melhor. Se tiver que fazê-lo, que faça com bastante cautela. Tente o máximo possível de segurança. Se afaste aí de fiação elétrica de poste. Se eu tenho uma calçada que tem poste e a outra não, eu vou andar pela outra. Vou andar próximo ao muro das residências, que é um local que tem menos armadilhas ali, Bate. É isso que a gente pede e o Corpo de Bombeiros está à disposição da população todo o momento.